Tudo bom gente? Só que pra gravar o vídeo sobre Roblox, já deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá. Vou escolher a dificuldade aqui. Ah, só tem fácil. Eu não quero ir em primeira pessoa. E não tá dando pra virar a câmera. Pronto gente, tá desligado em primeira pessoa. Acho que vai dar agora. Ih gente, deu. Bora usar o Wallhack. Nem me viu gente, ele não tá me vendo. Vou até desativar o Wallhack. Ah! Socorro gente, ele tá indo atrás de mim. Socorro. Ah! Tem que usar. Ah! Aí assim é. Vou usar o Wallhack e o Multiplique. Ah! Aí assim é. Agora. Toma. Não consegue. Ele não consegue me pegar, gente. Bom gente, bora lá. Tô cavando aqui. Tô cavando aqui. Vou desativar a classificação. Tem que esperar a bola de fogo. Tem que esperar a bola de fogo. O metrô de couro passar aqui. Meu Deus, gente. Morri. Pronto gente. Passei aqui. Eita. Tem que esperar. Tem que escapar dele. Tem que escapar dele. Tem que escapar dele. Tô subindo aqui no elevador. Tô subindo aqui no elevador. Acho que vou ser o primeiro a passar isso aqui, gente. Fui o primeiro mesmo. Agora eu vou reiniciar porque vou ficar rápido. Desativar aqui no elevador. Sala. Ah! Não preciso. É aí, gente. É só colocar o multiplique. Pronto. Vou desativar aqui. Pronto. Eita. Eita, gente. Tem um negócio ali. Vou ativar aqui. Tchau, tchau O do ventilado agora Pronto, gente, chegamos Vou desativar Ah, gente, isso é fácil Gary, o chefe Ah, pronto, gente Voltei aqui Vem cá, chefe Vem cá, Gary Tomi 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 Acertei ele, gente Acertei ele de novo Boa Tome Ah Boa Pronto, gente Derrotamos ele Quase que a gente morre Mas a gente conseguiu derrotar ele Ah Oxi Eu sou o primeiro, né É, gente Eu sou o primeiro Ei Saí Eita, gente Eita, gente Quase que o laser me pega Morri, gente Vou ter que fazer tudo de novo Vai dar certo, gente Deu certo Ah, gente Isso é fácil O final Corazão Multiplique Vai ajudar Toma 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 Tome! Tome! Não conseguiu pegar ela Oxi! Tome! Vocês viram, gente? Eu tava perdendo vida do nada Bom, gente O que importa é que a gente saia daqui Primeiro Chegamos, gente? Vou ter que usar Um mega pulo E, gente Eu vou ensinar vocês a como pegar As Esmeraldas do Caos No Sonic Ultimate RPG E esse vídeo vai ser pro Bruno Miguel Barbosa Mas vocês podem assistir também E aí? Cadê eu? Estranho Não tá aparecendo, gente Já que não tá aparecendo Eu vou ir aqui O policial não me pega, gente Peguei Toma Toma Eu tô caindo Socorro Gente Bora ver eu Pra ver se eu Fui o vencedor E eu virei policial agora Meu Deus Meu Deus, gente Eu fui o primeiro Ei, gente Eu virei o rei Ei, gente Eu fui o primeiro Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Então Tchau